Fala galera, tranquilidade, nervoso aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez trazendo pra vocês aí mais uma gameplayzinha de balística E nosso terceiro episódio do RT-30 Simbora então, vamos lá, vamos lá, vamos dar uma revisada aqui o que aconteceu no episódio passado, né Jogamos algumas partidinhas, nosso espectro tá nível 9, nós temos com dois pontos de habilidade aqui Bom, como a minha arma é de ferrolho Não sei como compensa muito puxar essas skills daqui agora Eu acho que eu vou esperar, eu vou juntar mais 5 pontos, mais 9 pontos pra puxar essas skills aqui Vai ser interessante isso Vamos ver como é que tá o nosso KD mesmo, nossas estatísticas aqui 2.4, não, é que é espectro, 4.5 de KD, tá legalzinho então, né Ó, vamos lá então, partidinha de ingresso Ah, rapaziada, saiu aí o bagulhete pra jogar com os amigos Vocês viram que eu, não sei quem me segue aí Então, quem me segue no... Eita porra, peraí Adicionar esse sistema de jogar com os amigos aí, eu dou uma animadinha aí, tô gravando aqui pra vocês Então, podem esperar que vai ter algumas coisas pra serem gravadas aí, deixa eu comprar os bouches aqui, né E tal Ah, já vou avisando que eu tô bem enferrujado Desde o Ex-Vento de Magna, eu joguei umas 3 ou 4 partidas, então... Estão ligado, né, tá meio foda isso Ah, como é que tá, vamos passar pro time de lá, que tá meio desleal o bagulho aqui, né Tem muita gente daqui e pouca gente de lá Vamos lá então, a gente tá no low level ainda, level 9, vamos começar aqui no galpão É o que? É um TDM, eu tô muito meio vermelho Ai, caralho, eu esqueci, o servidor BR tá down, vou botar o americano aqui Voltei aqui, rapaziada, vamos jogar mais uma partidinha Ah, e detalhe, em detalhe pra vocês aqui Ah... Perdi o ingresso da partida, hein Olha que coisa ridícula Perdi o ingresso que eu tinha do evento Por quê? Porque o servidor é uma bosta Eu tava trocando de servidor, eu esqueci Entrei e não tenho nada conectado Então, o que acontece, a gente tomar no cu Isso! Uhul! Ai, ai, tá bom, vamos lá então Hoje eu vou nascer, vou tentar dar uma concentradinha aqui Porque senão o bagulho vai ficar feio pro meu laura, né Vamos lá então, já estamos aqui no vermelho aqui Tá meio rápido, não Tá, tá, tipo, ó, com isso Ah, deixa eu ver, olha, ó, ó, já vi Já vi no minimapo ali, minimapo com a goetinha X9 no minimis Bate a mira ali, tem que tomar cuidado que é tanque Tem um tanque sniper Ó, 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 ó Ó, ó, deitou Ó, 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 ó Atira não, rapaz Vamos subir pela direita aqui dessa vez Oi, rapaz Tô, 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 tô Eu tô atendendo vocês, não? Ele tava com a arma inicial ainda Opa, já tem negro no meu time aqui Já vamos passar pra cá Dá uma lagadinha Opa, tem um mini morreu Era de lado do time Minimapa É uma coisa meio que agotê-tens Cara, vocês tem que olhar sempre o minimapa Tinha negro na direita ali Como é que é? Confirma pra mim, não sei Ó, já começamos a spawn trap Vamos começar a jogar direito nessa Porra aqui Já tem um ali, morreu Já vai sair Eita, caralha Então, porra, deixa eu dar uma recuada pra cá Assim, né, e tal Eu também Hoje não Esconde de trás da árvore Árvore de metal aqui Opa, mais um ali que morreu Eita, porra Pegamos nossa assistência Assistência sempre bom, cara Cinco pontinhos e tal Opa Vamos passar pra cá Que senão ele vai pegar Também tá na proteção ali do spawn Não sei Cadê? Vai sair pela direita aqui, ó Ó, se eu for pela direita Vai ter nega ali, ó Tem um nega ali Ó, sniper ali É um atirador Não sei se cuidar do caminho que ele tava Ai Caralho 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 Porra, velho Caralho, velho Eu fui coçar a orelha aqui Tinha alguma coisa Tinha uma formiga aqui, velho Isso que eu sou a formiga na orelha É, isso aí mesmo Aí deu merda Deu merda Sete barrão A gente tava quase com o streak 10 Miseras Filha da puta Erramos muito também, né Eu errei, na verdade Não foi vocês Vamos pelo meio Agora não pode ter uma linearidade Não segue uma linearidade Senão Aí, aí Fodeu Ai Caralho, velho O tanque com arma padrão Me arrancando Deve ter me arrancado uns 60 70 por tiro Porque fodeu, velho Uns 60 Deve ter tirado Que deu 3 tiros Eu fiquei na merda Nem olhei quanto que vira eu tava Não vai dar pra ir Muito pelo meio não Tem gente passando pela esquerda Eu vou tentar dar um Spawn trap lá Porque o meu time tá meio que Incompetente naquele lado Morreu tudo ali, ó Eita, caralho Vai, vai, vai Velho Como que eu consegui morrer Esse tanque tava no chão Que ele tomou a jogar granada, hein Eita, porra Olha o delay, olha o lag Ai, vamos pelo meio Então Vamos lá, caralho Eu esqueço, velho Não tem como Confiar em time Agora vai ter, né Porque vai ter como jogar em parley Mas Antes disso, velho Nem fudendo, cara Vai se fuder Tem que ser Meio de voar a lista mesmo Nesse jogo aqui, velho Nossa, deu um KS aqui Dos deuses, hein Ó, tem um tanque aqui Sai, sai Sai fora, sai fora Sai fora Opa Aí, morreu, porra Ih, já tá acabando a partidinha já Então vamos jogar mais, né Vamos jogar mais Chupa esse headshot Eita, merda Foi arrumar o fone aqui Ah, rapaz Toma esse kickscope na sua cara aí Tem um cara ali também, ó Eita Tem um tanque aqui A bala até Pregou na parede ali Vai passar por baixo? Não sei Vai passar por cima Vai passar por cima Não, olha Tem o cara do meu time Ele trava nele ali Já Que porra foi essa? Ah, eu esqueci O cara do meu time Ele tá na frente Sai fora, tanque Ai, filha da puta De novo Do meu time Ele tá na frente, velho Caralho, velho Sai, sai, sai Deitou Não deitou, não Aê, caralho Deitou, porra Vamos lá Nossa senhora Uma bagulha tá frenética aqui Cadê meu kickstreak 10? Cadê meu kickstreak 10, velho Nossa, tudo morto ali, velho Dez segundinho só Nossa senhora Cadê os caras? Tem cara lá Oh, oh, oh Oh, tem um tank ali Buceta, velho Eu tô ficando Tendo trauma de tank Daí Hum, 19 barra 4 Conseguimos manter Nosso cadê Acho que de 4,5 Conseguimos sim Não, conseguimos Conseguimos Vamos ver nossas recompensas Daqui Vamos pro nível Vamos pegar o que? Vamos pegar Provavelmente Vamos pegar um boost Aqui Nem olhei, velho Eu fui olhar O bagulho do celular Aqui, velho Bosta Vamos ver Que a gente vai ganhar Na caixa de midas Se bem provar que seja uma bosta Por 6 horas Porque os eventos Vale a gente Que é toda essa merda Pelo menos foi um sniper 3 dias de punho de ferro Ah não Isso foi na midas Isso, cara Como assim? Viver arma padrão na mida Porra, velho Deixa eu equipar ali Então, né Porque a gente troca um pouquinho de arma Eu não gosto dessa Zangão, não Tem 4 de dano a menos Também não Vamos lá Jogar uma próxima aqui Deixa eu verificar o progresso Aqui, velho Nossa, velho Que nojo, velho Evento de midas É o caralho, velho Será que você tem sua arma dourada Só no lendário? Não sei Vamos lá então De novinho Aqui, Sun Square Olha, Sun Square É um mapinha que eu gosto Acho que vai dar pra dar uma jogadinha Vamos ver como é que vai rolar Esse gameplay daqui Pegar o espectro Aqui Foi Deixa eu dar uma olhada Como é que tá A partida já tá com 8 minutos de andamento Ou faltam 8 minutos aqui 8 minutos de andamento não, porra Tô no time vermelho A gente mata azulzinho Igual aquele cara lá em cima, ó Aquele primeiro que capotou Já tem um outro ali Um atirador ali Que eu tenho certeza Eita Eita Deitou, porra Deitou Vamos lá jogar granada ali Eu tenho que upar as skills de Recarregamento É Fast Porra, cara Fast reloading Que seria o recarregamento Mais rápido E trocar de arma Mais rápido também Porque eu posso puxar Minha secundária Eu não tenho costume Mas é necessário Sempre Pô, o bagulho Entrou na minha frente O ferrinho aqui, ó Cara, ele falou Que o ferro Entrou na frente Pega mal, hein Opa Toma esse quickscope Na face aí, meu amigo Só lamento pra você Vamos recuar um pouco aqui Opa, tô ouvindo tiros Embaixo, eu não sei Deixa eu dar uma olhada Aqui, dali Opa, opa, opa Ó, filha da puta Aí, bom Morreu ali Cinco Já matei uns cinco Em série Vanguardinha ali Padrão Lichinho Padrão lixo Deitou o tanque Nossa, velho Achei que eu nem Tinha dado dano Eita Ó, tem nega ali, ó Opa, deitou mais um ali É, nega O negócio aqui é É o olho de águia Se tiver um olho de águia Ó, vai passar alguém por aqui, ó Eu vi que passou ali Ó, passou Então desceu Porque, ó Eu vi que Eu falei assim Passou ali E o cara do meu time morreu Tem problema que tá vindo por baixo Então vai descer por aqui, ó Vamos ver Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Eu acho que eu estou errado Eu acho que ele voltou base, hein Ai, miserável O tanque, não Caralho, velho 9-0, velho Que eu estava, velho Ó, louco Isso estava na 9-0 Ah, eu vou estar não falar O que eu estava falando É, é lógico Vou voltar o que eu estava falando O que eu estava falando Quando eu não vou voltar a falar Alguma coisa que a outra pessoa estava falando O que eu estava falando A cada pessoa Calma aí Concentração Vamos entrar ali Já bati a mira no centro Vamos entrar Pelo macaco louco aqui Vixe Maria Chupa essa, seu arrombado Enfia essa granada no seu cú Corre, rapaz Vamos lá para a base, então É, porra Agora eu esqueci Que eu estava falando O que eu tinha falado E eu voltei a falar E eu lembrei que eu ia falar Mas eu não parei de falar Porque eu falei que eu não ia falar Uma coisa que eu ia falar Ok, eu falei uma coisa que eu ia falar É, peguei Buguei Porra Ah tá Skill de recarregamento Essas coisas É boa para rushar Porque Você precisa de ter Sua arma sempre Olha a hora que eu vou recarregar Merda Você precisa ter a sua arma sempre Pronta Esses corrimões, velho Corrimão Sei lá como é que fala Sai fora Granadeiro de merda Filha da puta Tá abrindo o voltiquique Para o cara do meu time Olha o cara do time inimigo Não sei quem que ele é Não vi Merda Pegou no corrimão Que eu tenho certeza Essa miserinha aqui Olha o bagulho Tá frenético aqui Hein, mano Muita porra Aí tá o granadeiro ali Tem que tomar cuidado Joga a granada já Ai, ai, ai Ó vai ter Ó vai atirar do ali Morreu Passou Cadê ele Tem cara do meu time Mano Tem cara ali ó Bate uma mira ali Nossa Esse tiro foi Nossa cara Eu tô com reflexo Massa hoje Ó Deitou ali Cadê? Onde tá? Bom Passou a gente por aqui Olha lá Falei pra vocês Porra A mira tá voltando Que porra que tá acontecendo Comigo aqui Rapaz Não tô vendo Errou o tiro Meu Deus Vai passar Vai tentar pegar por trás Agora deitou aqui Vai passar pelas costas ali Então a gente já pega um cover Nossa O cara tava na mira Velho Boa cara Ai quando você roxa Tem que ter essa arma pronta O tempo inteiro Tem que ter bala no pente O tempo inteiro Então se você acaba Suas balas Ou quer recarregar Você pode recarregar Sem ter perigo De ter Obrigatoriamente De pegar um cover Tem nego pra cá Velho Eu vi isso Ó Já deitou dois ali De quickscopa Já vamos avançar Vamos avançar pelo meio Meu Deus Cadê Eu vou tirar uma puta Dando tiro aqui Velho Tem nego ali Deve ter Ó Tem um lá Ó Um miserável Passou Ai caralha Tem nego aqui Velho Ai é o granadeiro Lá velho Que safado Eita Deita Vai matar aquele cara ali Agora Aquele filho da puta ali Ai faqueiro Filha da Cadeira desgraçada Velho Essa partida Tá noia Porra Caralho Vamos por onde Ah falaram que eu não paro De falar Mas é claro que eu não paro De falar Que é gameplay comentária Velho Nossa mano Tá flicando Tá batendo flip flop Aqui velho Cês tão vendo isso Mano Eu vou Porra velho Tem hora parece que eu tô subindo a parede Isso aqui É lag velho Desgraça É essa Deixa eu dar uma olhada Aqui Filha da puta Que é menor Sai caralho Porra Dá uma reparada Depois velho Dá só uma reparadinha Nossa Essa Demorou Olha lá O sniper aqui Filha da puta Vai tomar no cu Por isso que você tem que Eu falo Vai pro lugar diferente Se você fizer um movimento Padronizado Vai todo mundo saber Onde você tá Eu já sei que esse cara Vai nascer e vai pra lá de novo Quer ver Eu já vou botar a mira ali Já Não vai porque nasceu embaixo Se tivesse nascido em cima Ele ia pro mesmo lugar Quer ver Vamos ver se vai nascer em cima Vai tentar vir pro mesmo lugar Ó Tem um granadeiro ali Olha isso velho Que porra foi essa caralho Minha mira voltou Eu caí Que que é isso velho Ó Ó Ó Ó Tá olhando pra mim lá Então a gente recua Sai do fob dele Olha lá Viu Sabia velho Olhou pra mim E falou assim Eu vou botar esse coro Não contava com a minha astúcia Rapaziada Eita Obrigado corrimão Você é muito amigão Só um brother Cara Olha ele lá Olha o cara lá Olha o cara lá O cara tá achando que tá de sniper Porra Não fica parado não mano Corre Mexe Faz igual o Márcio Fiz no episódio passado Cara Tem ninguém por aqui Seis balas no pente Opa 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 Deitou Deitou Vou jogar a grana na casa da sua mãe Aquela insana Who is hacking Who is hacking He is hacking He who Não sei Olha o cara lá embaixo Tentando me matar Esse cara Ele me ama Ai porra Perdi 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 a divisão Caralho Onde é que o cara tá Ai lá Ai cacete Filha da puta Morre rapaz Boa Eita Corrimão Ae Tinha um cara aqui Não sei Vai passar por onde Sabia que ele ia entrar por aqui Sai que essa granada Esse GL Tinha que tão GL Mano Essa porra é difícil de jogar Não sei por que tem gente que joga aqui Isso é difícil É ruim Se você tiver jogando de time É bom Você troca os caras dentro da base Tudo E ai Cê tá ligado Que é estratégia de lixo Mas Vamos lá Já mete a mira ali dentro Já tem nega ali Tá Teram que cacar o Kinks Então vamos lá Falou que é hack Então a gente aperta 5 Pra mim Esse cara tá normal O que que é esse Kinks Não sei É um granadeiro Ah o granadeiro Que paia O que que é o granadeiro Ó Deitou ali Ai filha da puta Essas Deitou também Ó Ó Tem nega aqui embaixo Que morreu um cara do meu time aqui embaixo Deixa eu dar uma olhada Batei uma mira ali Já Não sei Tem que ter Os olhos De Ah Não falo e repito pra vocês Ó Deitou É O olho bom Sai fora o tanque Deitou o tanque Recarrega E nem deu pra fazer mais Ó 41 barra 5 Cara Boa Nós pegamos 8 e 8 e um pouquinho De KDA agora Nessa partida É louco Mano É louco Vamos 715 pontos Vamos abrir mais uma caixa Duas Não Uma caixa 750 pontos Uma caixa Será que Ó Nível 12 Nosso espectro Já Vamos ganhar mais boost Meio provável Um dia de armadura Legalzinhos Eu acho que vai dar pra abrir duas Será Não sei É Vou ganhar uma Minha bem bosta Porque Nós estamos Olha A grama GL 100 mira Por 6 horas Avançada Olha Que coisa sensacional Caral Maravilhoso Isso Né Melhor prêmio De evento Ever A 12 é boa 3 dias de espancadura Acho que Pelo menos Vim sempre permanente Nessas level baixas Ai rapaziada É isso Vou ficando por aqui Acho que deu uns 20 minutos De gameplay Mais ou menos isso Duas partidas Acho que Foi o suficiente Galera Nos vemos no próximo vídeo Não se esqueçam de avaliar E valeu Falou E fui